Fale um pouco do crescimento do Teresina Raul, que hoje é uma referência do Piauí como uma das melhores, como se fosse uma melhor casa do senhor do estado. Olha, essa casa foi idealizada para ser realmente uma grande casa. Nós fizemos estudos, nós viajamos muito, eu com um grupo de engenheiros e arquitetos e rodamos pelo Brasil até chegar à conclusão de que a casa deveria ser como essa aqui que é a concluída. Estou muito feliz, a sociedade está frequentando, a sociedade prestigia, os grandes eventos são feitos aqui. E os convidados ficam perguntando porquê ou para as pessoas de fora que nós não fizemos esse investimento para o sul, porque lá cabe uma casa dessas. Mas essa é a nossa terra, é aqui que nós temos que lutar. E estou muito satisfeito e feliz com esse investimento. O que foi pensado o desafio de fazer essa casa aqui em Teresina? Existia uma necessidade de verdade aqui para uma casa tão boa como essa? Olha, veja só, a história começou porque nós temos um evento chamado Marcas Inesquecíveis, que acontece de dois em dois anos em Teresina. E num desses eventos, nós tivemos, choveu e nós tivemos um problema grave. A água entrou no espaço e tal. E eu disse, olha, essa cidade está precisando de uma casa à altura. E com isso eu resolvi fazer, decidir pela implantação do Teresina Hall. Eu já tinha antes criado um espaço para criança. Meus filhos, depois que cresceram, eu fechei. Mas aqui tinha um lugar chamado Castelo da Fantasia, que era um lugar muito bem frequentado. Tinha trenzinho, tinha vários brinquedos, tinha pau. Mas os meus filhos cresceram e eu fechei. E com o fundimento do... Com essa questão do Marcas, eu resolvi que deveria. E pesquisei até que encontrei mecanismo para poder montar. As expectativas foram superadas? Sim, sim. Com certeza. Estou muito satisfeito. Obrigado. 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 NGT NGT Uma nova emoção no ar